Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Nilceia Parise Sobre o autor Charles Haydon Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834. Converteu-se ao cristianismo aos 15 anos e começou a pregar logo em seguida. Ficou conhecido como o Príncipe dos Pregadores, devido sua habilidade em pregar a Palavra de Deus e tocar os corações de seus milhões de ouvintes. Escreveu 135 livros e mais de 3 mil sermões que foram distribuídos por todo o mundo. Seu ministério influenciou milhares de outros pregadores e sua mensagem pregada continua atual até os dias de hoje. Prefácio Prefaciar uma obra não é tarefa fácil, pois compreende captar com precisão a intenção original do escritor e a ideia que ele intenciona transmitir aos seus leitores, reproduzindo-a de tal maneira que desperte nos mesmos um senso aguçado de que realmente precisam ler a obra em questão. Prefaciar uma obra de Charles Spurgeon é, concomitantemente, um desafio e uma honra, uma vez que ele ficou conhecido mundialmente como sendo o Príncipe dos Pregadores. Charles Haydon Spurgeon nasceu em Kilvedon, Inglaterra, no dia 19 de junho de 1834 e faleceu no dia 31 de janeiro de 1892, em Menton. Começou a pregar com a idade de 16 anos. Sua conversão aconteceu aos 15 anos. A leitura do livro O Peregrino, de autoria de John Bunyan, nascido em 1628 e falecido no ano de 1688, a obra mais lida e editada depois da Bíblia Sagrada, exerceu grande influência sobre a sua vida. Após um período de seis meses de intensa oração, rendeu-se inteiramente ao Senhor, entregando-se à leitura intensa da Bíblia e, consequentemente, ensino nas classes de escola dominical. Poucos meses depois de compartilhar efusivamente a sua primeira pregação, foi convidado a pastorear a igreja de Water Beach, na Inglaterra. Ele era um dos homens mais instruídos do seu tempo, o que lhe rendeu o convite para pastorear a Park Street Chapel, em Londres, a partir do ano de 1854. Essa igreja batista, mais tarde, foi chamada de Tabernáculo Metropolitano. Ele chegava a pregar mais de 300 vezes durante o ano para plateias que tinham uma variação média entre 5 mil e 23 mil pessoas, numa época em que não havia recursos tecnológicos de amplificação de voz. O segredo do alcance de suas pregações residia nas mais de 300 pessoas que se congregavam e oravam enquanto ele pregava. Além de pregar de forma exuberante, Charles tinha um enorme talento para fazer exposição bíblica e uma extraordinária capacidade redacional. Seus escritos sempre foram profundos e inteligentes. Ele escreveu 135 obras teológicas. Entretanto, a mais profícua literatura foram os sermões redigidos por ele, os quais ultrapassaram o número de 43 mil escritos. Lendo um por dia, precisaríamos de mais de 10 anos para lê-los todos. Em sua época, Charles impactou pessoas e continua impactando, mesmo estando na glória com o Senhor há mais de 120 anos, por intermédio dos seus sermões que têm circulado o mundo há décadas. Em suas mãos, estimado leitor, está um dos seus clássicos sermões pregado para a glória de Deus e para o alcance de vidas para o Senhor, no culto matutino dominical, no Tabernáculo Metropolitano, no dia 10 de junho de 1883. Spurgeon ofereceu o seguinte título à sua pregação, Imitadores de Deus, cuja exposição partiu do texto de Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu estudei efusivamente toda a sua pregação para poder escrever esse prefácio. Confesso que, em muitos momentos, tive que chorar. Não consegui conter as lágrimas. Orei várias vezes reconhecendo minha pequenez e a necessidade de ser imitador do Senhor. Tenho certeza que o Espírito Santo inspirou o Spurgeon, tanto na escrita como na ministração. Certamente sua vida será impactada com essa obra. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.